O que é o Brasil? Helder Santos e Ivo Silva são um casal homossexual que não têm vergonha de assumir o amor que os unem. Sempre sentiram que gostavam mais de homens do que de mulheres, mas era difícil terem coragem de assumir isso. Só o fizeram em adultos. Esta semana conhecemos-nos em Momentos de Mudança, aqui na SIC. Eu sou um jovem humilde, de uma aldeia do distrito de Aveiro. Fui uma criança que teve uma infância muito difícil. Sou natural da cidade de Matosinhos, apesar de ter vivido numa pequena freguesia vizinha, que é Santa Cruz do Bispo. Uma família bastante humilde. A minha mãe era sozinha, criou os quatro, criou os cinco filhos sozinha. A minha mãe teve cinco filhos. O meu pai ia trabalhar sozinho para criar esses cinco filhos. Não, mas tens de pôr um bocadinho mais de tudo. Ih, vou pôr. Calma. E descontraça. Olha, está bem assim? Fui um jovem normal. Estudei, tive amigos como as outras pessoas, tive as minhas namoradas. E após bailes... Olha, o que é que é preciso fazer mais? Lavar as alface. Ah, e agora vou eu lavar a alface, sim. Tu sabes muito. Tive as minhas primeiras experiências homossexuais, primeiras brincadeiras homossexuais, com 14, 15 anos. Mas cheguei a ter namoradas, tinha uma vida perfeitamente normal até aos 20 anos. Desde pequenino, talvez. As brincadeiras que as crianças têm umas com as outras. Com as meninas, com os meninos, há sempre umas brincadeiras mais íntimas. Vim para a cidade grande. Tive a minha primeira relação homossexual. Considero que foi uma altura feliz. E comecei a ter uma nova vida e a encarar a vida de outra maneira e a tentar ser mais feliz. O primeiro contacto sexual com um homem foi através de um anúncio no jornal. Eu pensava que era o único no mundo. Eu nunca me assumi perante os meus pais. Foi tipo um tabu. Não fui eu que contei à minha família, foi a minha mãe que fez questão de contar aos meus irmãos todos. Mas isto só aconteceu depois de eu conhecer o Hélder. Tenho aqui o Hélder e o Ivo. Bem-vindos. Hélder, foi muito duro e muito pensada a decisão de comunicar a sua opção sexual. Antes de mais, boa tarde. Não. Porque eu nunca assumi perante os meus pais, como eu digo na reportagem. Nunca assumi pelos meus pais. Fui apresentando as minhas amigas primeiro, depois apresentei os meus amigos. E nunca assumi perante os meus pais a minha opção. Eles é que foram vendo a diferença das amigas, depois os amigos e os amigos. Eles percebiam que eles percebiam e o Hélder percebia que eles evitavam falar nisso? Sim. Aceitavam, respeitavam as pessoas que eu levava à casa, mas evitavam falar nisso. E isso tirou-lhe muitas horas de sono, Hélder? Não, não. Porque eu, quando tomei a decisão, saí de casa. Saí de casa, fui beber a minha casa. Não pus a minha vida, não levei a minha vida para dentro da casa dos meus pais. E tentei sair de casa dos meus pais e da aldeia, para não estar ali também, para eles não levarem com o assunto em cima. Ivo, nisso podem ser muito diferentes em feitiço e noutras coisas, mas nesta parte de ter uma vida escondida, o Ivo também sentiu isso, obviamente. Sim, sim. Não partilhar. Não, normalmente em casa não falava no assunto. Lembro-me que quando falei, a primeira pessoa com quem falei foi com a minha mãe. Ela, como eu digo na reportagem, ela é que depois transmitiu aos meus irmãos e eu fui confrontado por eles, fui comunicando. Lembro-me que o meu irmão disse-me no início que podes ter a vida que te quiseres desde que seja da porta para fora. Em casa não quero aqui ninguém. E foi também esse um dos motivos que me levou a juntar-me com o Hélder. Quando conheci o Hélder, a juntar-me com ele a sair de casa, para ser mais livre, para ter a minha vida. Mas, Ivo, isso magoou? Essas palavras magoaram? Ao início, sim. Felizmente, o meu irmão e toda a minha família, depois que conheceram o Hélder, viram esta minha relação com os olhos totalmente diferentes. E começaram a aceitar muito bem o Hélder e toda a minha família o aceita e o recebeu bem, como eu os recebi a eles e à família do Hélder também. Oh, Ivo, isso é com certeza pelas características do Hélder, pelo facto, pela pessoa que ele é, mas também acha que essa aceitação tem muito a ver também com o facto de perceberem que o Ivo está bem, que está feliz. Sim, sim, sem dúvida. Eles percebem que eu estou feliz e que é isto que eu quero e só me querem ver feliz. É, Hélder, falava da aldeia e vocês sentem diferença de meios pequenos para meios maiores ou há ainda olhares que vos estranham em qualquer lado? Há olhares que nos estranham em qualquer lado, sem dúvida. Em meios pequenos as pessoas conhecem-se todas umas às outras, conhecem as famílias. É mais difícil viver a opção, entre aspas, homossexual. Na cidade não, porque as pessoas praticamente não se conhecem, vivem em apartamentos, os vizinhos não se conhecem uns aos outros e nós passamos praticamente na rua despercebidos. E o Hélder fala disso pela sua própria experiência, porque quando saiu para o Porto, quando chegou ao Porto, aos 20 anos foi também quando assumiu aquilo que é? Sim, sim, sim. Muito diferente, totalmente. As pessoas nos olhavam, pronto, se olhavam, nós passávamos e não ligávamos as pessoas que olhavam para nós. É um meio totalmente diferente. E em relação às namoradas, às raparigas que houve na sua vida, teve reações delas ou perdeu o rasto a essas raparigas? Não, por incrível que pareça, a última que eu tive, que deves estar a ver esta agora, depois de sair a entrevista, telefonou-me. Depois da entrevista, não é? Arranjou o número de telefone pela minha mãe e telefonou-me. A dar-vos parabéns. Pela coragem que teve em falar disto? Foi isso que ela sentiu? Sim. E estava feliz por eu estar feliz. É preciso coragem, Ivo, para falar destas coisas? É, embora nós nunca... nós já estamos juntos há nove anos, decidimos casar este ano, mas já estamos juntos há nove anos, embora nós nunca nos preocupássemos muito com o que as outras pessoas pensavam ou diziam, porque cada qual tem que viver a sua vida e ser feliz vivendo a sua vida, mas foi o mostrar ao país, ao mundo, quem nós somos. Enquanto que antes as pessoas tinham dúvidas, será que é, será que não é, agora têm certezas. Isso leva muita gente a dar-nos os parabéns, muita gente a desejar-nos felicidade, mas também leva outras pessoas a olharem-nos de forma mais agressiva e mais dura. E o Ivo consegue perceber que as pessoas não... que lhes faça confusão, que não entendam? Consegue perceber isso? Não. Em pleno século XXI, não. Eu acredito na felicidade das pessoas. E acredita que o Ivo é assim e que contra isso não há nada? É assim? Precisamente. Que deixem o estereotipo de que é uma doença que se apanha ao longo da vida. Não é. Já nasce connosco, temos que ser assim, temos... É preferível, infelizmente, existem muitos casos desses em Portugal, e alguns que eu conheço não numerando, mas há homens que casam e têm filhos e constituem famílias para fazerem a vontade aos pais e aos irmãos, e depois, mais tarde, abandonam tudo para viver uma relação homossexual. Não acho que o façam mal, apenas criaram um filho que se calhar agora não olha para o pai da mesma maneira. E nós optamos por decidir a nossa vida logo de início. E foi também por essa razão que houve namoradas na sua vida? Foi por causa dos outros? Raparigas? Foi também, e também se calhar uma forma de me testar. Como eu disse, as minhas pequenas brincadeiras começaram com 14, 15 anos, mas eu próprio achava-me normal. Tenho que admitir, eu próprio achava-me normal. O normal era ter uma namorada, e tive. E tive, e tinha uma vida, como eu digo, perfeitamente normal, mas não conseguia sentir com o corpo de uma mulher o mesmo que sinto ao ver o corpo de um homem. É totalmente diferente. E isso é a natureza que decide, não é cada pessoa que escolhe. Precisamente. Helder, houve um dia que se conheceram, não foi amor à primeira vista? Não foi um dia, foi uma noite. Uma noite? Foi numa discoteca. Foi numa discoteca que nós nos conhecemos, no Porto. E a nossa relação começou de uma aposta. Uma aposta, uma brincadeira? É, uma aposta entre ele e um colega. A ver quem é que, entre aspas, faturava o loiro, que estava... Quem é que levava o loiro para cá, não é? Quem é que se metia com o loiro, que estava a dançar, que era o Helder. E acabou por ser o Ivo. Mas, quer dizer, vocês têm uma relação duradoura? Oito anos, nove anos? Nove anos. Seja no dia 18 de outubro, nove anos. É assim que vocês entendem a vossa relação afetiva? É uma coisa para durar, por isso é que queriam casar. Sim, e por isso é que durou até nove anos e vai durar mais. Por que é que acha que isso acontece? O que é que cada um de vocês, o que é que os atrai um no outro? Há discussões dentro da... Para arrumar a casa e essas coisas, não é? Como eu costumo dizer a quem me pergunta na rua, apesar de sermos dois homens, nós temos uma vida perfeitamente normal, exatamente igual a todos os outros casais. Todos os outros. Temos momentos felizes, momentos menos felizes, temos discussões com qualquer casal. E tem uma casa para arrumar. E temos uma casa para arrumar. Como é que são distribuídas? E duas cadolinhas lá em casa. As tarefas são distribuídas sem conflito? Precisamente. Sim, normalmente ele tem mais tempo livre que eu. Neste momento, infelizmente, eu tenho mais tempo livre que ele. Estou desempregado, tenho mais tempo livre que ele. É normal que nesta altura em que eu estou desempregado, eu trate mais das coisas de casa do que ele. Está a trabalhar, vem mais cansado, é perfeitamente normal. Porque senão, quem estiver em casa é que faz as coisas. Helder, o que é que admira mais no Ivo? Talvez a frontalidade dele. É uma pessoa que não tem papas na língua. Às vezes prejudica-se por isso, mas é uma pessoa muito frontal. E o que tem a dizer, diz. E não ouve muito bem, mas pronto. É um bocado complicado, ele a ouvir as pessoas. Porque é... Ivo acha que tem consciência disso? Tenho. Eu sou uma pessoa de ideias muito fixas. E dificilmente consigo ouvir os outros a dizerem que eu estou errado. Demora algum tempo. Quando é ele a chamar-me a atenção, eu acabo por mais tarde admitir que estou errado. Mas se calhar no momento e na hora da discussão, não. Mas tem consciência disso. O que é que mais admira no Helder, já agora, Ivo? O carinho dele. O carinho dele. E depois é assim. Eu tenho que dar o braço a torcer e dizer, nós gostamos... Eu gosto muito dele e sei que ele também gosta muito de mim. Mas se esta relação ainda existe hoje, eu devo muito a ele. Por muitas vezes foi ele que deu o braço a torcer para atenuar discussões que tivemos. Portanto, o Ivo é mais intempestivo. Sou. Muito mais. Já se percebeu. Ora, o Helder e o Ivo tinham o sonho de casar. E a Sica acompanhou um dos momentos mais importantes da vida deste casal, o dia do casamento. Para nós é um dia, pelo menos para mim, é um dia muito especial. Foi um sonho que eu sempre tive, foi casar. Eu vou de autocarro, porque é chique, no ibo de autocarro. Eu não sou um noivo qualquer. Estava a combinar de irmos de autocarro. Vamos de autocarro. Nós conhecemos a 18 de outubro de 2003, fomos jantar os dois a 24 de outubro de 2003 e a 15 de novembro do mesmo ano estávamos a via juntos. Olá, madrinha. Olá, madrinha. Estás tão bonita. Obrigada. Olá, boa. Olá. Olá, madrinha. Estás toda bonita. Olha a Maria Arminda. Estou mais? Chegou. Maria Arminda. Maria Arminda, eu digo-te uma coisa. Nós estávamos de preto e estamos, eu acho que vou deixar o Adler caso contigo. Quem propôs o casamento primeiro fui eu. Já vivíamos juntos, já tinha notado que valia a pena arriscar. Talvez por essa maneira de ver que um dia mais tarde, acontecendo alguma coisa, acontece um acidente, acontece qualquer coisa e o casal fica destruído. Essa foi a principal, o principal motivo de nos salvaguardar o futuro. Falar nisso, oh casados, em que mão é que é a aliança? É na esquerda. Onde é? Antes de mais, as boas-vindas a esta conservatória versículo dos vinhos e vamos dar início à cerimónia de casamento. Dos noventas, Hélder Jorge Gonçalves dos Santos e de Ivo José Silva. É de minha livre vontade casar-me com Ivo José Silva. É de minha livre vontade casar-me com Hélder Jorge Gonçalves dos Santos. Declaro em nome da lei e da república portuguesa que se encontram unidos pelo vínculo do casamento. Se quiserem trocar-lhe a 5ª e a 3ª, façam a favor. Estou muito feliz com o meu casamento. Foi um desejo dos dois. Para mim é um compromisso mais sério. Fica uma relação mais comprometida, mais séria. Só convidamos mesmo a família e os amigos mais chegados. Uma coisa muito simples, para pessoas simples, somos todos simples. A lua de mel vai ser em Fátima. Vamos para Fátima porque, embora estejamos um bocadinho afastados da igreja, mas acho que a igreja assim o exige em relação aos homossexuais. Mas é um lugar onde eu me sinto muito bem. Hélder, imaginou que seria assim o dia do seu casamento? Não. Imaginava uma coisa mais pomposa. Mais pomposa. Mas correu muito bem. Correu muito bem. Foi um dia muito feliz. Foi um dia especial, Ivo. Foi o dia em que eu tive a certeza que a família do Hélder o aceitava. Porque, como ele disse no início desta entrevista, a família não falava. Aceitava quem ia levá-la à casa, mas não falava no assunto. E no dia do casamento eu vi o pai abraçá-lo e vi que o pai estava feliz por ver mais um filho casado. E vi que foi a partir daí que a família aceitou a decisão do Hélder. Portanto, Ivo, este dia que é vosso, que é o vosso casamento, para vocês foi importante também pelo facto de ter sido partilhado pelas pessoas que vos são próximas. Precisamente. O facto de elas estarem convosco, de vos apoiarem. Sim. Sim. Daí os convidados serem só mesmo a família e alguns amigos mais chegados. Mas para nós foi, como eu disse, foi a prova de fogo, sabermos até que ponto a família estava do nosso lado ou não. Infelizmente sabe. E, de facto, a vossa história é uma história que marca a evolução do país. Eu estou a imaginar uma avó, não é, que chega aos dias de hoje e está a casar o neto com um novo neto, quer dizer, era uma coisa que se calhar na cabeça dela nunca lhe passou. É a avó de quem? A senhora que vimos aqui não estava aqui uma avó nestas imagens. Nós chamámos-lhe avó, é a mãe da nossa madrinha de casamento e, por sua vez, também nossa madrinha de casamento, porque no dia acabou por ser ela a assinar e ficou ela como nossa madrinha. Mas é uma senhora por quem nós temos muito carinho e começámos a tratá-la por avó e ficou sempre como nossa avó. E é uma mulher de outra geração que ela provavelmente nunca imaginou passar por isto, não é? Uma senhora com 90 anos e que nos adora, nós também a adoramos muito e que nos aceitam muito bem. Olha, ela merece uma salva de paz. É, Alder, mas nem tudo, nem tudo são rosas e eu não falo da vossa relação, isso já disseram que é como a das outras, há dias melhores, dias piores e já lá vão nove anos e, ou nove anos depois, há um casamento. Nem todas as relações podem se engabar desse percurso. Mas é, Alder, nem toda a gente aceita, nem toda a gente vê o vosso enlaço, o vosso casamento da mesma forma. Não, nem toda a gente aceita. E eu trabalho diretamente com o público e às vezes é complicado, certas reações das pessoas, só que nós estamos a trabalhar com o público, não podemos ter grandes reações, porque a empresa assim o manda. Para a gente não ter reações com as pessoas, com as situações em que as pessoas não estão a cumprir o vosso dever profissional, portanto a pessoa tem que manter a distância. Mas ainda assim o Alder não é, quer dizer, não é de ferro e percebe, não é? E percebe às vezes quando as pessoas pisam o risco, não é? Quando vão um bocadinho longe demais. Muitas vezes. E o que a gente tem que fazer é meter a violinha ao saco e continuar e não responder. E eu venho ao próximo. E eu sei que vocês estavam envolvidos num grupo folclórico, já não estão. Sim, não. E eu continuo no mundo do folclore, no outro grupo, infelizmente no que estávamos já não estamos. Mas isso tem alguma coisa, eu tive alguma coisa a ver com o facto de vocês assumirem a vossa relação, envolverem-se numa reportagem. Isso aconteceu depois da SIC andar a fazer este trabalho convosco? Não digo depois da SIC andar connosco, mas depois do nosso casamento, sim. Eu acho que as pessoas até aceitavam bem o facto de nós ter... O que eu costumo dizer, aceitaram bem o facto da dúvida, o que é que se passará entre eles. A suspeita, entre as pessoas acharem, ah, eles têm uma relação, mas a partir do momento em que casamos, para o papel, foi diferente? Foi, muito diferente. Eu costumo dizer isto e que me perdoe alguém se eu vou ferir. Eu lembro-me que nessa casa, nesse grupo, fiz grandes amigos, que ainda hoje são meus amigos. Mas também conheci as pessoas mais falsas, mais mentirosas e mais hipócritas que podem existir à face do mundo, pessoas essas que na nossa frente eram só abraços, só beijinhos, gostavam muito de nós e pelas nossas costas apunhalaram-nos. Muito. Eu dei muito do meu tempo a esse grupo, dei muito da minha vida a esse grupo e senti-me apunhalado quando o grupo se virou contra mim. Nunca me disseram diretamente, é por isto que te vamos mandar embora, mas eu fui comunicado pelo telefone, pelo presidente da direcção, em que as palavras dele foram, eu tive uma pequena zanga com um componente e disse, se o grupo fica melhor sem mim, eu vou-me embora. Mas não falei com mais ninguém, saí da sala de ensaios e não falei. Passado quase uma semana, isto foi uma quarta-feira, na terça-feira a seguir, o presidente telefona-me, eu na altura trabalhava, não pude atender o telefone. Quando tive alguma disponibilidade, liguei-lhe. Ele pergunta-me qual era a minha decisão em relação ao grupo. Eu disse, Sr. Peixoto, e vou referir o nome do senhor porque não tenho o mínimo problema, porque o senhor falou no Facebook, portanto o Facebook é público, qualquer pessoa pode ver quem é o Sr. Peixoto. Eu disse-lhe, a minha decisão em relação ao grupo é, eu vou continuar até o final da época como componente do grupo. Sei que o senhor tem contratos já assinados, tem compromissos já assinados, eu não vou deixar ficar o grupo mal neste momento, eu vou continuar até o final da época, como componente, não como ensaiador. A resposta deste senhor foi, a direção agradece tudo o que te fizeste pelo grupo, mas agradecemos que não voltasse a aparecer em ramal. Ao que lhe respondi, disse, o senhor está livre porque eu sou sócio dessa coletividade e a mim o senhor não me fecha a porta. Mas, Helder, esta saída do grupo custou porque vocês envolveram-se nisto, é uma coisa que vos dá gosto? Sim, dá bastante gosto. Muito porque, como é que eu ia dizer, eu tinha o meu lugar na roda, tinha o meu lugar importante, entre aspas, no grupo, coisa que eu já tinha andado no outro grupo e não me deram. E ali, desde que eu entrei, tinha o meu lugar, tinha o meu fato, que era meu, não era do grupo, que agora está pendurado. Tinha os meus amigos, praticamente vieram todos embora connosco. E pronto, eram as nossas saídas, os nossos convívios, os nossos... Portanto, Helder, ninguém vos tira da cabeça de que houve aí uma reação por causa da vossa relação, não por causa da vossa pessoa, mas da vossa relação. Por causa da nossa relação, sem dúvida. Sem dúvida. É isso, Helder. Até porque a mim foi-me comunicado que não queriam que eu lá voltasse, mas o Helder nunca foi convidado a sair. O Helder limitou-se a deixar de ir, como o meu companheiro, limitou-se a deixar de ir. De qualquer modo, o livro já está metido noutro grupo, porque gosta dessas... O que eu costumo a dizer é que agora não estou num grupo folclórico, agora estou numa família. Fui recebido de braços abertos por outro grupo, que estão fartos de convidar o Helder, ele neste momento não quer, pronto, ficou um bocadinho magoado com o que aconteceu e está a dar um tempo ao folclórico. Mas eu fui muito bem recebido noutro grupo, onde estou muito bem e muito feliz. E isso para si é importante, porque é uma dedicação a... Porque eu gosto mesmo muito do folclórico. Muito mesmo. Como o Helder costuma a dizer, como ele acabou de dizer, o traje que ele tinha era dele, era nosso, o traje que eu tinha era nosso e por muita pena que eu tenho, o dele são... Se calhar para uma pessoa que ganha muito dinheiro não é nada. Para nós, com o salário dele, são 500 euros que estão pendurados numa cruzeta, porque nunca mais irá ser vestido. Com pena. Com pena não só do dinheiro, como do que tudo isso representa, que isso obviamente que vos custa. De qualquer modo, foi recebido de braços abertos, a vossa vida continua. Que planos é que têm para a vossa relação? Há coisas que queiram partilhar. Vocês, por exemplo, querem ter filhos, imaginam, pensam nisso? Não. Não. O Ivo diz que não. Ou eu já estou a fazer perguntas a mais? Não está a fazer perguntas a mais, de modo nenhum. Claro que, pronto, uma criança, mas é difícil nos dias dois, com as mentalidades dois, ainda é um bocadinho difícil dois homens tomarem conta de criarem uma criança. Se calhar duas mulheres já não é tão difícil, mas dois homens é muito difícil. Mas diz difícil ou pela forma como os outros olham para isso? Conforme os outros olham e depois a criança, ao crescer, ao ser acompanhado por dois homens na escola... Acha que isso não é um pormenor? Que uma criança que cresça no meio de duas mulheres, que não é tão mal visto do que se for criada por dois homens? Isso, é essa a sensação? É essa a sensação. Porque as crianças, as crianças são muito más. São cruéis? São cruéis. São verdadeiras, mas às vezes são um bocadinho cruéis. E depois, ao ver uma criança que é criada por dois homens, e aqueles são os meus pais. E a tua mãe? Onde está a tua mãe? E depois a criança fica ali e vai sofrer. A sua preocupação está a imaginar as consequências que isso teria para uma criança, mais do que a alegria que podia trazer à vossa vida? E o amor que nós lhe poderíamos dar, porque, como eu costumo dizer, que ninguém duvide que nós conseguíamos criar, educar e dar amor a uma criança tão bem ou melhor do que até muitos pais biológicos. Mas, futuramente, a cabeça dessa criança, ou seja, as outras crianças, as outras pessoas iriam tornar a vida daquela criança muito difícil. Porque uma das perguntas que me fazem a mim, ainda hoje, quando eu digo, o Hélder é meu marido, uma das perguntas que se nos fazem é, então, para aí, se ele é teu marido ou és a esposa? Não tem nada a ver, somos dois homens, somos marido um do outro. Imagina o que esta criança ir para a escola e lhe perguntar, é que é o teu pai e o outro é a tua mãe? É complicado para uma criança. É nisso que vocês pensam. De qualquer modo, acabaram de casar, têm muitos anos e muitas tarefas domésticas pela frente. Não sei se deixaram a casa por arrumar, mas espero que não. Gostei muito de tê-los aqui. Acabou o tempo da nossa conversa. Quero agradecer a vossa presença, a vossa disponibilidade para a SIC com os momentos de mudança e agora com mais este bocadinho que partilharam connosco. Uma salva de palmas para os nossos convidados. Obrigada e felicidade. Aplausos. 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 Aplausos.